Apeque o Play Produções Conexão CN Vai estar E eu não tô sozinho Tô namorando a vida e esse é meu caminho A vida eu vou levando sem rumo e sem destino Eu não tô namorando mas também não tô sozinho E eu não tô sozinho Tô namorando a vida e esse é meu caminho A vida eu vou levando sem rumo e sem destino Eu não tô namorando mas também não tô sozinho Tô de boeira de partilho Já tô no kit, passei lá na bolsa Comprei uma peito da hora, leque, tocha, gostei Virou imã de cocota, regula os graves Conexão nos falantes, tô só curtindo a nape Só curtindo a bante Os graves banca nas caixas, traz água e escorre gelada Eu sobo e desce, me arranha, vem curtindo essa noitada Eu só curti na vida, ficar sozinho nem vira Quem diz que eu tô sozinho, que eu tô curtindo com as rapariga E na semana pega pouco, por semana é o dobro Porque as daninhas saiu de casa e já partiu pro rolê Com meus parceiro do lado, pneu queimando o asfalto Meio de CN virado, jogo meu foco, porra E eu não tô sozinho, tô namorando a vida e esse é meu caminho A vida eu vou levando sem rumo e sem destino Eu não tô namorando mas também não tô sozinho E eu não tô sozinho, tô namorando a vida e esse é meu caminho A vida eu vou levando sem rumo e sem destino Eu não tô namorando mas também não tô sozinho Tô de boeira com os parceiros Já passei no bufo, peguei as piscófia e coloquei no gelo Peguei o energético azul que sempre combina daquele modelo As meninas já foram lá em casa e já me intimaram querendo sair Botaram o molho no suave, tomaram roxinha a tribo do açaí Um salve a favela, quem busca luta e conquista Ontem pagava uma buela e hoje eu tô sempre com o nome na lista Tô namorando a vida e deixo elas me levar A vida é um arco-íris, meus sabores pra provar Eu tinha um latinho da vila, já tive mulher de todas as cores Vários sabores, vários amores, todas perfumadas igual flores Anoiteceu outra vez, os louros saem na casa E sempre a procura da presa e dos combos de cachaça Eu não tô sozinho, tô namorando a vida e esse é meu caminho A vida eu vou levando sem rumo e sem destino Eu não tô namorando, mas também não tô sozinho E eu não tô sozinho, tô namorando a vida e esse é meu caminho A vida eu vou levando sem rumo e sem destino Eu não tô namorando, mas também não tô sozinho Tô de roeira com a partida Tô de roeira e as naviras tá lotada A bronte me alucina e a mina assanhada Vem com tudo, vem Hoje tô facinho, neném, aproveita que hoje tem Muito cheia de prazer, mas depois Romance sempre em off, namorando a minha vida Algime é pra bandido, quem disse foi o papai e o grilo Eu quero só os rachantuvando até a madrugada As minas sempre destacam virando a noite E eu não tô sozinho, tô namorando a vida e esse é meu caminho A vida eu vou levando sem rumo e sem destino Eu não tô namorando, mas também não tô sozinho E eu não tô sozinho, tô namorando a vida e esse é meu caminho A vida eu vou levando sem rumo e sem destino Eu não tô namorando, mas também não tô sozinho Tô de roeira com a partida Tchau